Eu não tenho medo de você Hora de lutar Boa Tá na hora certa, galera, tá na hora certa E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Rezvolved E dessa vez com a Wendy, cara, finalmente eu vou trazer uma videozinha pra vocês muito boa Cara, eu já queria pedir pra vocês deixarem o gostei nesse vídeo aí, sapecar esse like que ajuda muito E deixar o feedback de vocês também, porque eu vou estar trocando aí o gravador de celular Que eu uso aqui, beleza? Então deixa o gostei de vocês aí e deixa o feedback também, que ajuda muito Por que o bicho vazou daqui, mano? Morreu Boa demais, cara Boa demais Tô até meio rouco porque agora é cedo pra caramba E eu acordei pra gravar, velho Cara, essa é uma heroína muito boa, eu fiz 3 vídeos diferentes com ela As 3 vídeos ficaram bacanas, essa aqui foi a cheque que eu achei mais bacana Que ela tanca bem e também dá um dano, então Foi por isso que eu resolvi trazer essa aqui pra vocês, beleza? Então bora lá, vamos jogar direitinho, prestar bastante atenção, não ratear Eu não achei que ela é apelona Eu achei que ela é bem balanceada até É... Tem que saber jogar, né? Na verdade Eu curti bastante Curti bastante ela mesmo Achei que eu não ia gostar não, mas eu curti bastante, assim Eu acho que vai ser uma das minhas tanques preferidas aí Até mesmo pra jogar na ranked, cara Vou jogar tranquilo aqui Eu bato em todo mundo mesmo Pode ser Nossa, não deu tempo, cara Se eu tivesse tempo, ele soltar a habilidade Eu vou primeiro essa segunda habilidade, galera É... Pela redução de dano que ela dá depois que eu uso ela É bastante, é 28%, cara Quase 30% de redução de dano É muita coisa, então vale bastante a pena É... Como eu tô jogando com ela aí Pra tanca mesmo, vale a pena usar esse... Essa esquiva aqui, upar ela primeiro Beleza? A outra dando bastante dano Até porque pra você... É... Tirar o dano total da outra Você precisa de tempo pra ela poder... É... Carregar Então... Agora ele tá com o Ush, tem que prestar atenção Porém se ele tá em mim também Não vai dar muito, né A gente tá com dois itens armados também Só um pouquinho Opa Os dois skills dela Através da parede Tem o Ush também Que dá pra vazar na banda Então... Ela tem skills de escape bastante... Eficiente Nem é de escapar, mano Mas dá pra usar pra escapar Então é muito bom Vale bastante a pena Ela tanca bastante também, cara Bastante mesmo Olha só Destrói os minions mesmo, né Destrói O Bruce Pilaque ainda sabe jogar bem Então eu não tô muito preocupado com ele ali É... Ele tanca bem também, né Por causa da habilidade que ele tem pra tancar Então a gente tem dois monstrinhos aqui na lane aqui Pra tancar, cara Então a gente tem que prestar bastante atenção aí É... Eles tão jogando bem pra caramba também o inimigo ali Jogando recuadão Eu não tenho medo de vocês Hora de lutar Boa Lutando na hora certa, galera Tem que lutar na hora certa Beleza A pina veio seca ali Querendo pegar a gente Ataca Ataque Killing spree Você acha que eu preciso de uma desfile? Volte Nossa, a lapina depois que eu peguei a escudo Ela não tirou nada do cara Vai, Bruce Pega, Bruce Ó, eu tô em mim ali Agora eu tô aqui Vaza, Bruce Não adianta, mano Não tem como Cara, tentar assolar ela é muito complicado, velho Tentar assolar ela é muito complicado Diz que a gente tá com dois itens Três itens Nossa, dois itens feitos ainda só, cara Nossa, irreabilidade Boa, nossa lene aqui foi garantida Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui embaixo Ajudar a galera ali Se bem que Meet também tá Foi levada bem Tô quase voltando pra base aqui Será que eu volto? Eu consegui pegar Dragos ali com a Peraí, eu tenho que recuperar um pouco aqui de HP de coisa Geral usando Dragos agora Porque É Conseguiram O prêmio de login diário Defende a torre aí, galera Boa Opa, mais uma da passiva dela Opa Eu não entendi mais nada Porque não dá pra pegar essa habilidade aqui agora Então eu vou What the fuck Será que tá bugadão o negócio aqui, mano? Eu já não entendi Mas enfim Eu acho que bugou aqui o bagulho pra mim Eu não sei o que que deu aqui Que a habilidade não tá subindo, velho Uta Boa Nem Dragos, rapaz Nem Dragos Aqui não adianta Nossa, mano Tá Pera lá Agora abriu o bagulho Boa Agora eu entendi Eu não entendi que tinha dado Ah Se renderam, velho Se renderam Deu pra gente brincar um pouquinho Deu pra gente dar uma brincadinha Beleza, galera Vamos passar aqui Ok 6 barra 1 Beleza, galera Vamos pra build, então E eu volto já, já Beleza, galera Voltamos aqui com a build Build bem simples Começando aí com Botas Guardiãs Que te dá armadura Além da velocidade de movimento E também concede 70% de chance De você bloquear 30 de dano Peração corpo a corpo Como a Wendy Então é muito bom aí Já dando armadura Desde o início aí já Segundo item Radiação Imperial Que te dá mais vida 10 de todos os atributos Mais 30 de armadura Mais 10 de regeneração de vida E o ótimo disso aqui É que ele queima inimigos próximos E causa dano mágico equivalente de 50 Mais 1% da vida máxima do alvo Por segundo Em raiz de 300 E tropas Aqui eu trouxe O Vargas Sofre 50% de dano É, por isso que eu tava Massacrando ali os minions e tal Mandei a farm na jungle e tal É muito bom Tanto pra farm Quanto pra quando você tá Atacando um inimigo, cara É, você queimar ele aí Tiver um pouquinho de vida E ele não conseguir fugir de você É muito bom É difícil fugir da Wendy Porque ela tem muita skill O cooldown fica muito baixo Então é muito bom mesmo É, contando aqui A gente farmou acho que 3 itens ali No, no, no No game, cara Nem sei se eu vou farmar os 3 itens É E a gente já tava 6 barra 1, cara Então é muito boa A maioria é muito boa mesmo A build também ficou bem bacana É, o terceiro item Eu coloquei Eu vou agarrar mortal Que é pra dar uma força E um dano a mais pra ela, beleza? Porque ela fica muito forte Com isso aqui, mano Muito forte mesmo, cara Sem contar que isso aqui Também reduz as peras de habilidades Em 15%, O que é muito bom pra ela Que eu tenho um cooldown baixo De habilidade, beleza? É, e 25% do dano Desses ataques E habilidades físicas É contínuo em dano integral O que é muito bom também Então esse item é bem bom Bem forte Pra heróis corpo a corpo Heróis de força Como é Gideon É, como O O Lupus A Wendy É, heróis corpo a corpo Os off-tanks Isso aqui é muito bom Serve muito Só que a Wendy não é um off-tank, cara A Wendy é um tanque Mas é um tanque Que dá muito dano, cara Muito, acho que ela é É até melhor que o Pedregulho É, se for ver aí, mano Acho que Se você fazer um vídeo de melhor tanque Ela com certeza estaria inclusa aí, cara Muito boa mesmo É, quarto item Martelo do juízo Isso aqui é muito apelão Ainda mais com ela, cara Ainda mais 70 de armadura 300 de mano Que é muito bom pra ela É, 10 de todos os atributos E o tempo de espera De habilidade reduzida também 15 Ou seja, você vai ficar aí com 15 Mais 15, 30 O limite é 40% Então você vai ficar quase com o limite De cuidar o reduzido Então é muito bom Pra ela Vai ser melhor ainda, cara É, você cuidar o mais baixo ainda Então pra você poder estunar Pra você poder dar mais dano ainda É Quase ninguém vai conseguir desfolar, cara Vai ser difícil Igual vocês viram ali o O Nem lembro mais o nome Daquele campeão ali, mano Que tentou me solar ali Mas não deu certo Eu consegui matar ele Muito bom mesmo, cara Ela também tem aquele raio Que aquele raio causa aí 125% De dano Reduzindo a velocidade De movimento do alvo E do inimigo Os próximos 60% No raio de 300 Durante 2 segundos É muito bom mesmo, cara Vale muito a pena Quinto item Armadura imperial Que chega mais 90 de armadura E 35 de velocidade de ataque Que eu coloquei ela Não só por causa da armadura Mas eu também coloquei ela Pela velocidade de ataque Beleza Ela vai te dar mais 35 de velocidade de ataque Que é muito bom Pra Wendy, beleza E ela também dá armadura aí Pra edifícios próximos 30 aí 1200 Raio de 1200 E ele usa armadura de inimigos E reedifícios próximos Em 30 No raio de 1200 É muito bom isso aqui, mano E aumenta a velocidade de movimento De velocidade de ataque Em 15 pra todos os heróis Tá bom É Aqui tá o segredo, galera Tá bom É Você tem A bota que te dá Armadura física Você tem esse item Que te dá armadura física E você tem Martelo do juízo Que te dá armadura física Você não precisa Usar armadura imperial Tá bom Vai muito do time adversário Que você tá jogando Ali eu tava Eu tava enfrentando um time É Que na lane que eu tava mesmo Não tinha nenhum Dano mágico Que me oferecesse Tipo Bah Esse dano mágico Que vai me cagar Entendeu Mas se você estiver jogando Num time É Que tem Um campeão É Que tá dando muito dano mágico Que tá dando muita explosão Como É Como a A Flávia Como Stank É chato pra caramba Como A Lunária Enfim É Se você ver que O mago que tá no time inimigo É Vai te incomodar Se tiver dois magos Um suporte ou um mago Enfim Você pode trocar Essa armadura imperial É Pelo escudo cristalino Beleza Que te vai te dar resistência à magia 20 de resistência à magia Beleza E também vai te dar 100% de chance De bloquear 80 de dano É muito bom Porque além de ele te dar resistência à magia Ele te dá mais 70% de chance De bloquear 80 de dano Sendo Que Esse item aqui É Opa É Cadê Esse item aqui Ah Cadê Ah A arma É a bota Te dá também 70% de chance De bloquear 30 de dano Então vai ser aí 140% de chance De bloquear É Cadê aqui o item De bloquear aí 80 90 100 110 de dano Então é muita coisa É Então é quase uma armadura aí Então É Vale muito a pena É Eu só coloquei isso aqui mesmo Por causa da velocidade de ataque Que ela te dá a mais Beleza É E pelos buffs aqui De armadura do inimigo Aumentar a armadura pra você É difícil É Mas se você ver Bá Tem um mago ali Que vai me xaropear Você pode trocar esse item Pelo escudo cristalino Que vai ficar muito boa Assim mesmo Beleza E por último Eu coloquei coração de titã Que te dá mais vida E te dá mais força 35 de força aí E recupera 2.5% de vida Máxima por segundo Que é muita coisa É muita coisa Mesmo Galera Vale muito a pena Beleza É E é isso galera Esse item aqui também Esqueci de falar Ele tem ou não acumulado Se a sua vida estiver abaixo De 35 Eu posso sofrer dano mágico O dano mágico é reduzido Em 35% por 4 segundos Eu espero tomar De 60 segundos É muito bom Vale muito a pena Cara Eu curti muito essa build aqui Ficou muito boa pra ela Gostei Muito 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 Mesmo Valeu muito a pena E se vocês gostaram Eu peço pra vocês também Sapequem o like Que ajuda muito o canal Galera Ajuda muito mesmo o canal Então sapeca o like E deixa o gostei de vocês Beleza Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho aí Pra receber o nosso vídeo novo E não perder nenhuma novidade Aqui no canal É Deixa nos comentários A descrição de conteúdo E o feedback de vocês Que também ajuda muito A descrição de vocês Ajuda muito Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Com o amigo de vocês Aí no grupo de vocês Do Facebook Que ajuda muito o canal Pra gente crescer Beleza E é isso galera Queria só agradecer Vocês mesmo Obrigadão Por ficar até o final do vídeo Tamo junto É nóis E falou Tchau 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 Amém.